Boa tarde, gente! Hoje eu vou fazer para vocês fazerem em casa uma guirlanda. Bom, como eu nunca fiz, não sei se ela vai ficar boa, mas eu vou fazer. Estou com vontade de fazer de nada. Vamos achar materiais. Vamos precisar de arame. Dá para ver direitinho. Esse arame aqui tem 102 centímetros, mas eu vou usar só 89 centímetros, porque os outros 22. 22, eu acho, né? Vai entrar. Eu vou enrolar. Vai ficar só 89. Vai ficar grandinha ela. Eu quero fazer ela grandinha. Vamos usar arame. Esse tecido, que ele é fofinho, não sei como é o nome dele, mas ele é de pelúcia, assim, bem fofinho. Eu vou fazer um espelhinho nele. Só para fazer o chapéuzinho que eu vou usar. Eu vou fazer um boneco de neve. Essa é a forma. É 16 centímetros o tamanho do boneco. Para fazer o boneco, eu vou usar esse tecido. Malha. Malha branca. Malha branca. Eu vou fazer assim. Eu vou usar ele assim. Eu vou dobrar. Eu vou dobrar a malha. Olha, gente. Vou dobrar ela aqui. O tamanho que eu só vou tirar. Aí eu vou colocar o molde do boneco. Você faz o tamanho que você quiser. Você pode fazer um molde grande, um molde pequeno. Isso aqui tem 16 centímetros, mas pode fazer um menorzinho. Outro dia eu fiz um pequenininho. Menorzinho. Bota o molde aqui. Aí passa a caneta. Arredor todinho. A gente que está aqui, você coloca, prende com... Você passa a caneta. Aí tira. E bota alfinete para não sair do lugar. Vai para a máquina. Aí costura sem recortar daqui. Costura. Em cima do desenho que fez com a caneta. Depois aqui recorta. Certo? Aí vai ficar assim, ó. Vem aqui. Aqui eu desenhei ele com a caneta todinho. Fui para a máquina, costurei. Eu estou adiantado. Costurei todinho aqui. Agora eu vou recortar só ainda. E deixei aqui em cima da cabeça um buraquinho para botar o cheio. Ainda vou botar por aqui. Porque aqui eu vou botar o chapéuzinho. E o chapéuzinho é aqui. Não tem medida não para o chapéuzinho. O chapéuzinho você vai medir com a cabeça do seu boneco. O boneco de neve. Eu calculei mais ou menos assim, ó. Cabeça desse tamanho. Como é a cabeça? Aí eu dobrei aqui assim, o tamanho que eu quero. Aí vai ficar folgadinho, eu digo, esse tamanho. Aí esse tamanho, quadradinho assim, só. Aí recorta, costura aqui, fecha os lados e deixa assim aqui. Você pode ver a cabeça dele. O quadrado mesmo, só costura o quadrado. Eu tenho o que fazer. Vou usar de fita, para decorar. Também vou fazer essas pétalas aqui, para decorar também a guirlanda. As pétalas que eu vou colar depois com cola quente. Fazer uma flor, botar nela. Fazer o feltro vermelho e o feltro verde. Fazer as folhas e as flores. O feltro vermelho. Também eu vou tirar para fazer o cachecol dele, do pescoço. Eu vou tirar daqui. Olha, eu não tirei. Esse é o molde da flor. E as pétalas da folha. Você corta a flor. Eu cortei duas com esse molde. E dez pétalas. Cinco para cada uma. Flor dessa. Depois eu vou colar assim. Fazer a forma a flor aqui em cima. E aqui está. Vou usar isso aqui. Fustão, né? Que puxamos. Vou decorar a árvore. Fazer o... A guirlanda com ela. Vou enrolar nesse arame. Vamos ver se vai ficar bom. Aí comprei duas. Comprei duas de um metro. Acho que tem um metro e pouco isso aqui. Não sei. Mas tem um metro. É uma peça. Só disse que é uma peça. Mas deve ser um metro e... Deixa eu olhar aqui. Tá aí. Viu que eu vou... É mais ou menos aqui. É mais de um metro. Um metro e... Um metro e oitenta. É um metro e oitenta. Cada um. Esse foi o chapéuzinho que eu já fiz do meu... Do meu boneco de gelo. De neve. Tá vendo? Costurei. Cortei o quadrado. Cortei o quadrado. Aí costurei aqui. Aqui para ficar... Para dar um acabamento aqui. Na frente. Eu botei logo para dentro. Dobrei aqui. E passei a costura. Já foi dobradinho. E quadrado mesmo. E quadrado o chapéu. Tá vendo? O tamanho da cabeça do seu boneco. Você vai medir na cabeça. Cortar o tamanho que você quiser. E eu fiz quadrado. Bom. Agora eu vou amarrar o... O arame. Não dá para ver direito. Porque... Pode ter... Eu rompo. Bom. Eu cortei... 112 centímetros de arame. E enrolei esse pedaço todinho. Você deixou... Porque eu quero ela grande. Você pode fazer menor também. Com o arame. Agora eu vou enrolar... O arame. Um... Um... Aí eu vou cobrir todinho o arame. Enrolei todinho. E estou gelando o restinho aqui. Ainda sobrou. E ainda vou colocar o outro. E enrola. Agora eu vou enrolar esse. Enrolar o segundo. Enrolar o segundo. Enrolei todo. Os dois. Como já ficou. Já estou gostando dela sim. Já estou achando lindo. Como eu já fiz uma. Então eu vou fazer a primeira vez. Estou achando ótimo. Ó. Gente, agora eu vou fazer a... Agora eu vou fazer a fita... O laço. Da guirlanda. Tá? Vou fazer... Essa fita aqui. Vermelha. Ela é... Ela tem um... Um aramezinho. Aqui dentro dela. As pontinhas. Bem fininho. Não dá nem pra ver, né? O arame. Já tem. E foi 3 reais o metro dela. Agora eu vou fazer aqui, gente. Ó. Coloquei esse papelão. Abri um buraquinho aqui. Pra fazer a fita bem certinha. Fazer o laço. Porque eu não acerto. Então eu faço assim. Aí eu coloco esse pedaço aqui. Entro aqui. Acerto. E venho. Pra ficar tudo no tamanho certo. Eu vou de novo. Desço. Vou de novo lá no outro lado. Pra ver direitinho, né? Aí eu entro de novo aqui. E... E... Volto aqui. Aí eu venho. Puxo essa aqui que ficou aqui. Acho que isso ficou pequeno. Eu vou aumentar de novo. Vou fazer maior esse lado. Peraí. Eu vou deixar mais ou menos desse tamanho. Porque ela ficou muito pequena. Aí eu venho. É um jeito por baixo. Eu vou pra aqui por baixo. Eu venho pra cá. Isso aqui não tem que uma fita ficar feia. O laço. Aí vem desse. Desce. Desce aqui. Aí vem pra cá de novo. É duas vezes. Um lado, duas vezes o outro. Eu venho aqui. Entra. Vem aqui. Aí essa fita que ficou aqui grande. Eu deixo lá pra cá. Tá vendo? Eu puxo aqui. Eu puxo aqui, afasto. Pego ela por aqui. E amarro aqui. Certo? Aí sai. Aí tira aqui. Não tem como o laço. Não fica bom. Não pode fazer assim. Aí puxo o outro que foi dois, né? Aí só ia ajeitar as pétalas. Ah, as pétalas não. Então, a fita. Eu tô achando que eu tô fazendo as pétalas. Deixa eu ajeitar a fita. Certinho. E aqui. E aqui embaixo. Aí. Vou cortar assim. E aqui embaixo. Vou dar um cortezinho pra ficar assim. E essa outra aqui. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz essa. Mas eu já mostro. Pronto. Já fiz a dourada também. Tá vendo? Aquele mesmo processo. Da vermelha. A dourada fica linda, né? A dourada é mais durinha. Mais larga. Tá vendo? Aqui. As duas. Agora vamos deixar ela aqui. Eu terminei esses dois, né? Depois vamos na colagem. E vou fazer agora. O... As pétalas. Colar as pétalas. As pétalas. Você faz o seguinte. Olha, aqui tá muito apertado. Você quando for tirar o molde. Você pega o molde. É fácil de fazer esse molde. Mas eu vou deixar na minha página no Facebook. O molde da florzinha. E do boneco de neve. E do chapeuzinho. Olha aqui. Fita tudo de uma cor só. Você pega o molde. Você pega o molde dele mesmo. Coloca aqui. E corte. E desenha com a... Todinho. Com a caneta. E depois você vai recortar. Aí faz duas vezes. Quantas você quiser. Eu fiz duas. Porque eu queria duas. Pode fazer uma. Pode fazer duas. Um, dois, três. E as pétalazinhas. Também você vai colocando. Desenha pétala por pétala. Todas. 7 centímetros cada pétala dessa. No tamanho daquela da flor. Todas cinco pétalas. E se for duas flores daquelas. Você desenha dez pétalas. Tem cinco para cada. E agora vamos colar. A pétala é o seguinte. Você vai colar todas as pétalas. Assim. Coloca. Colar quente aqui do meio. Para a ponta. Para o finalzinho dela. Da pétala. E segura. Segura assim. Vai ficar assim. Certo? Todas. Então, também. Daqui. O finalzinho da pétala. Aí, fecha. E segura. Só para colar. Um segundinho. Todas. Todos o mesmo processo. Até a verdinha. Um segundinho. Um segundinho. Um segundinho. Certo? Aqui. Aí. Fecha. E segura. Pronto. Eu vou colar todas. Daqui a pouco eu vou mostrar como ficou. Pronto, gente. Pronto, gente. Já colei todas as pétalas. Tá aqui tudo coladinho assim, né? Tudo. Agora eu vou colar ela aqui. Em feltro. Certo? Eu vou botar a cola aqui embaixo dela. E vou colocar aqui. Essa, vou ficar dentro dessa entradinha aqui. Certo? Vou botar cinco em cada. E no meio vou botar uma pérola. Um. Viu? Vou seguindo assim em todos. É só no meio. Já eu mostro. Pronto. As florzinhas ficaram assim. Eu ia colocar essas pérolazinhas, essas miçangas, no meio. Isso aqui ia ficar estranho. Mas não ia aparecer. Ia ficar meio folgado aqui o negócio. Eu botei essas. De feltro mesmo. Botei o feltro. Botei o laranja que só tinha essa. Porque era pra colocar amarela. Mas eu não tenho amarela. Coloquei essa aqui. Aí terminei. Piazulizinha assim. Atrás. E aqui. Agora eu vou deixar aqui também. Guardada reservada. Agora vamos pro boneco de neve. Agora o boneco eu vou recortar. Já tá costuradinho. Eu vou recortar todinho. E vou encher. Depois eu vou mostrar. O bonequinho eu já recortei. E desvirei. Tá aqui. Aqui eu vou encher. Colocar. Esse negocinho dentro. Fibra silicone. E as mãozinhas dele. Esse galhinho. De uma planta. Não sei que planta é não. É uma planta normal. Tipo de árvore. Tire esses galhinho. E esse palito é o seu nariz. Então vamos lá. Vou encher. Só pra que eu mostro. Bom. Eu já. Já. Já enchi. Já costurei. Já peguei o olhinho. Dois miçanguinha preta. Pequena. E botei o chapéuzinho. Botei um pouquinho de feltro. De feltro não. Não é. De fibra de silicone aqui dentro. Pra ficar. Pra ficar tão murcha. Só um pouquinho. Agora eu vou botar isso aqui. Cachecol. Que eu cortei. Dessa largurinha. Também que você quiser. Porque ele é esse tamanho. Aí fiz isso aqui na ponta. Aparecendo cachecol. Pra no pescoço. Mas antes. Vou colocar o nariz. Eu vou cortar um pedaço aqui. Deixar a menor. E colocar os bracinhos. Tem que fazer um buraquinho aqui. E botar o bracinho dele. Tá? Depois eu murcho. Vem. Bom. Agora eu vou fazer um buraquinho aqui. Fiz um buraquinho pequeno. Fiz um buraquinho pequeno aqui. Pra colocar o palitinho. Não fica muito bem. Agora eu vou melar de cola. Botar essa cola. Né? Porque quando eu colocar lá dentro. Vai ficar colado. Não é nada de cola. Nossa. Olha o marinho dele. Ficou bem grandinho. Lindo. Agora os bracinhos. Vocês veem o jeito. Vou fazer um buraquinho pequeno aqui. E eu tava lá. Vou cober. Coloquei os bracinhos. Passei cola. Que nem eu fiz no narizinho. Coloquei. Pra ficar bem firme. Assim. Um esgalhinho, né? Agora eu vou botar. Cachecol. Aqui assim, né? Vai ficar assim. Pronto. Agora eu vou montar a guirlanda. Eu vou montar a guirlanda. Já tá certo aqui. Não ficou meio grandinho. Olha o olhão dele. Bem cobertinho, né? Agora eu vou montar a guirlanda. Vou botar a guirlanda. Ficar aqui no meio. Ficar bem. Vou botar um florzinho do lado. Alto no outro. Coloco o calor quente. Embaixo. Vamos ver se vai pegar ali, né? Esse bichinho aqui. Ó. O outro. Ó. Ficar. Quente. Colocar o outro na outra. E aqui. E aqui. Aí. Ponto. Agora, vou colocar aqui nessa fita vermelha, vou colocar lá embaixo. Aqui, a gente vai colocar ela aqui. Esse mesmo. Não, não vou dar aqui mesmo, tá aí. Vou rodar, tá aí, ó. Agora, eu vou colocar essa vermelha aí embaixo. Vou colocar aquela lá mais... Aqui. Assim. E essa dourada lá em cima. Tá linda. Vou montar essa dourada, vou colocar aqui. E o bichinho, vou colocar aqui no meio. Vai ficar assim. Vai ficar bonita. Vai, tá linda. Pronto. Está pronta a Irlanda. Dá pra ver o bichinho aqui. De colar, duas flores. Botei um brilhozinho, um brilhozinho ali. E... Certo. Muito obrigada. Agradeço. Se der um ok. Se inscreva no canal. Muito obrigada. E está. Obrigado.